Música Boa tarde a todos É uma honra hoje estarmos aqui na primeira sessão ordinária Cumprimentar todos os vereadores Público presente, a imprensa A todos os funcionários desta casa Desejar a todos um ano abençoado E aos vereadores desta casa Um ano de muitos projetos E que Deus nos oriente e nos guie Todas as autoridades presentes cumprimentar também Pedir desculpa a todos Porque o nosso espaço aqui é pequeno Mas se citam em casa É uma honra ter vocês aqui E logo logo Como o ex-presidente Lindoso Já tinha programado aqui A reforma desse plenário aqui Se tudo der certo Nós vamos tocar isso aqui Que o presidente fez os gabinetes O ex-presidente Lindoso Que fez os gabinetes para atender a população bem E nada mais justo também Presidente, ex-presidente Lindoso Eterno presidente também De que melhorar esse plenário aqui E atender para atender a população A imprensa e todos os vereadores bem Então Hoje nós temos a grata surpresa De estar recebendo aqui hoje Já é de costume, né? Os prefeitos virem nos inícios dos trabalhos legislativos Quero chamar aqui para compor a mesa O... O... Será chamado oportunamente o Paulo O prefeito e secretário Vamos dar início A primeira sessão do ano Para tanto Convido o nobre vereador Primeiro secretário Daniel Matias Para proceder a chamada dos nobres vereadores Atenção vereadores para a primeira chamada Vereador Alex da Academia Vereador Alex da Academia Presente na mesa Vereador Tony Olo Vereador Tony Olo na mesa Presente Vereador Batista Vereador Batista presente Vereador Ana Paula Vereador Cláudio da Locadora Vereador Daniel Matias na secretaria Vereadora Lúcia da Saúde Presente também na mesa Vereador Doutor Lindoso Presente Vereador Dê Paula Vereador Jair Assaf Vereador Ricardo Silva Vereador Rogério Santos Vereador professor Mário Luiz Guidi Vereador Josias da Juco Vereador Pelé da Cândida Vereador Ralf Vereadora Doutor Ralf Vereadora Doutora Réja Vereadora Doutora Réja presente Vereador Didi Vereador Ribamar presente na mesa Vereador Tinha Vereador Nida Pizzaria Vereador Nida presente Atenção Atenção senhores vereadores para a segunda chamada Vereador Pelé da Cândida Vereador Ralf Vereador Ralf presente Vereador Didi Vereador Didi presente Vereador Tinha de Ferreira Senhor presidente São 19 vereadores presentes São 19 vereadores presentes Havendo número regimental Sobre a proteção de Deus Iniciamos nosso trabalho Está em discussão a ata Da sessão anterior Não havendo quem queira discutir Está aprovado Solicito que adentre ao plenário O excelentíssimo senhor prefeito Rogério Lins Obrigado Também temos A grata satisfação De receber aqui A nobre deputada federal Renata Abreu Já foi aplaudida Deputada Também temos a satisfação De receber hoje aqui O deputado Estadual Bruno Delegado Bruno Lima Também gostaria de convidar Para compor a mesa aqui Conosco O secretário De indústria Comércio E abastecimento Paulo Coutinho Convidar também O secretário de governo Sérgio Diniz Presidente do meu partido Convidar também O secretário de assuntos jurídicos Ivo Gobato Ivo Gobato Júnior Convidar também O secretário de habitação Cláudio Monteiro Também convidar o Chefe de gabinete Do prefeito Rogério Lins José Carlos José Carlos José Carlos Convidar Para compor a mesa Conosco A procuradora de justiça Do ministério público Do estado de São Paulo Doutor Doutor Eliana Passarelli Obrigado Obrigado Anunciar A presença da ex-vereadora Dionísia Lovisoto Grande companheira Bem-vindo A sua casa A sua casa, né vereadora Cumprimentar também O Hamilton Secretário adjunto Da SICA Doutor Luiz Secretário adjunto Da CEPLAG O Jorge Poio Secretário adjunto Do governo Convidar também Anunciar a presença Aqui do Arthur Ferreira Presidente da associação Dos procuradores Municipal de Osasco A Simone Carvalho Coordenadora Da Coordenadoria Da Mulher Agradecer a presença Também do vice-presidente Da OAB Subsessão Osasco Doutor Alexandre Vopiani Mais uma vez Peço desculpa Desculpa Pela escassez Do espaço Aqui Que é muito Reduzido E a casa Está cheia Hoje está tendo O calor humano Aqui, né Nos termos regimentais Solicita O senhor secretário Que leia a matéria Do expediente Mensagem de veto Parcial Número 1 De 2019 Do senhor prefeito Para o projeto de lei Substitutivo 7 Do substitutivo 7 2018 Para o projeto de lei 162 2018 Que refere-se A LOA Projeto da LOA Projeto da LOA Mensagem de veto ATL DATL Número 1 Da prefeitura do município De Osasco Para o projeto de lei 118 Barra 2018 Mensagem de veto DATL DATL Número 2 De 2019 Referente Ao projeto 112 Referente ao projeto de lei Número 95 Barra 2018 Mensagem de veto DATL Número 3 De 2019 Referente ao projeto de lei Complementar 17 De 2017 Mensagem de veto DATL Número 4 De 2019 Referente ao projeto de lei 181 De 2017 Da prefeitura municipal De Osasco Projeto de lei Substitutivo Número 8 De 2018 Dispõe sobre a proteção E defesa de controle De animais domésticos E silvestre do município De Osasco E cria o conselho municipal Do bem-estar animal E o fundo municipal Do bem-estar animal E das outras providências Também da prefeitura De Osasco Projeto de lei Complementar Número 18 De 2018 Que é a emenda Que altera o dispositivo Da lei Complementar 135 De 29 de setembro De 2005 Também da prefeitura De Osasco Projeto de lei Complementar 19 de 2018 Que dispõe Sobre o plano De cargos De carreira E salários Dos servidores Do apoio Da secretaria De educação Do município De Osasco Também da prefeitura De Osasco Projeto de lei Complementar Número 20 2018 Que trata Da emenda Que dispõe Sobre o plano De carreira E remuneração Do magistério Público De Osasco E estabelece Normas De enquadramento E institui Tabelas E vencimentos E das outras Providências Também da prefeitura De Osasco O projeto De lei Complementar Número 21 De 2018 Que altera A lei Complementar Número 237 De 29 De junho De 2012 E dispõe Sobre a alteração Da consolidação Da estrutura Da secretaria Do meio ambiente SEMA Modifica As suas competências E cria Como é que está aqui? Está apagado aqui Cria e extingue Cargos Que especifica Também da prefeitura Do município De Osasco O projeto De lei Número 205 De 2018 De 2018 Que dispõe Sob a denominação Da creche Situada A rua Doutor Pedro Dos Santos Figueiredo Número 212 No Jardim Veloso Como creche João Pedro Brito Gonçalves Também da prefeitura De Osasco Projeto De lei Número 4 De 2019 Da prefeitura Do município Que autoriza O município De Osasco A celebrar Convênio Com o estado De São Paulo Por intermédio Da secretaria Do estado Da cultura Também da prefeitura De Osasco Projeto De lei Número 5 Também da prefeitura De Osasco Projeto De lei Complementar Número 1 De 2019 Que cria o cargo De coordenador Pedagógico Previsto no artigo 5 E no anexo 2º Da lei Complementar Número 239 De 29 De junho De 2012 Também da prefeitura De Osasco Em caminho O balancete De receitas E despesas Relativos ao mês De dezembro Último Agora os projetos Dos nobres vereadores Projeto De lei Número 2 2019 De autoria Do vereador Batista Que dispõe Sobre a denominação Da creche Do Jardim Mutinga E da outras providências Projeto De lei Também do vereador Batista Número 9 De 2019 Que dispõe Sobre a denominação Da creche Do Jardim Roberto E das outras providências Projeto De lei Do vereador Jefferson Ricardo Número 3 De 2019 Que institui No calendário Oficial Do município Da cidade de Osasco O dia Do zelador A ser comemorado Anualmente No dia 11 De fevereiro Projeto De lei Do vereador Paulo César Projeto Número 8 De 2019 Que dispõe Sobre a obrigatoriedade De identificação De grupos sanguíneos Dos uniformes escolares Projeto Também Do vereador Pelé da Cândida Projeto De número 9 De 2019 Que dispõe Sobre a denominação Da praça Localizada Em frente A CEMEI Mário Sebastião Alves De Lima Que passa A denominar-se Praça Do Zé Do Coco Projeto De lei Também Do vereador Pelé Número 10 De 2019 Que dá Nova redação Ao inciso Segundo Do artigo 4 Da lei Número 4.757 De 5 De 5 de maio De 2016 No plano Municipal De direitos Da pessoa Com deficiência Projeto De lei Do vereador Tinha Número 206 De 2018 Que dispõe Sobre a denominação Da avenida Osvaldo Virgínio da Silva No Jardim Novo Osasco Projeto Do nobre vereador Jair Assaf Número 204 De 2018 Que institui A semana Da cultura Racional No calendário Oficial Do município De Osasco Projeto Do nobre vereador Josias Da Juco Que dispõe Sobre a concessão De placa Comemorativa Ao programa Vizinhança Solidária Solidária Projeto 71 De 2018 Projeto Também Do nobre Vereador Josias Da Juco De número 70 De 2018 Que dispõe Sobre a concessão Cartão de Prata A Secretaria De Assistência Social Também Do vereador Josias Projeto Número 69 De 2018 Que dispõe Sobre a concessão De cartão De prata Ao programa Nossa História Projeto Do nobre Vereador Ralf Projeto 68 De 2018 Que dispõe Sobre A entrega De placa Comemorativa A Megabyte Telecom Em razão Dos serviços Prestados Em nossa Cidade Também Do vereador Ralf Silva Projeto Número 55 2018 Que institui No âmbito Do município De Osasco A honraria Policial Ao guarda Civil Municipal Destaque Do ano Projeto Do vereador Batista De número 1 De 2019 Que dispõe Sobre a implementação A todos os órgãos E setores públicos A disponibilidade De exemplares De lei orgânica E da outras Providências Ofício da Caixa Econômica Federal Número 234 De 2018 Sobre crédito Dos recursos Financeiros Para o município De Osasco Agora algumas indicações Dos senhores vereadores Vereador Alex Da academia Indica-se à mesa Observadas as formalidades Regimentais Que seja enviado O ofício Ao senhor prefeito Para que determine Ao setor Competente A implementação No âmbito Da Guarda Civil Municipal De Contro A Patrulha Guardiã Maria da Penha E seja Firmado o convênio Para a sua Atuação Junto Ao GVID Grupo De atuação Específica De atuação Especial De Enfrentamento A violência Doméstica Do Ministério Público Do Estado De São Paulo Vereadora Ana Paula Rossi Indica Serviço de Tapa Buraco Na rua Padre Damaso Número 274 No centro Também Indica Serviço Serviço de Tapa Buraco Na rua Presidente Castelo Branco Número 305 No centro Indicações Indicações do Vereador Batista Indica Serviço de Tapa Buraco Na avenida Luiz Rinque Número 136 No Jardim Mutinga Também Indica Serviço de Tapa Buraco Avenida Onix Número 1008 No Airosa Também Indica Serviço de Tapa Buraco Na rua Zafira Número 210 Em toda Sua Extensão No Jardim Mutinga Indicações Do Vereador Daniel Matias Indica Serviço de Poda De Árvore Na rua Doutor Conrado Cezerino Nuvolini Número 5 No Jardim Veloso Também Indica Serviço de Poda De Árvore Na rua Ospásio Alves De Souza No Jardim Veloso Também Indica A revitalização Do Parque Público Chico Mendes Na rua Lázaro Suave No Sítio Bussocaba Indicações Do Vereador De Paula Indica Serviço De Poda De Árvore Na rua Martim Afonso No Jardim Piratininga Indica Também Serviço De Poda De Árvore Na Avenida Brasil Número 1330 No Rochidale Indica Também A revitalização Da praça No endereço Rua Walter Cazelato Batistão No Jardim Santo Antônio Vereadora Doutora 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 Régia Indica O cumprimento Da lei Cidade Limpa Que vem sendo Não está completa A informação Aqui Indica-se Também Que solicite Junto A Eletropaula A limpeza Dos cabos De energia Na avenida General General Pelo Pinho Número 776 Indica Reposição De cadeiras De escritórios Para a Secretaria Da creche Inês Chances Sanches Mendes Na rua Epídio Isídio Andrade Número 59 No conjunto Dos metalúrgicos Indicações Do nove Vereador Jair Assaf Indica Serviço De tapa Buraco Na avenida Domingos Odália Filho Esquina Com a avenida Dos autonomistas No centro Também indica Serviço De tapa Buraco Na rua Francisco Lameu Na Vila Osasco O vereador Também indica Serviço De limpeza De terreno Na rua Argênio Satiro No bandeiras Indicações Da vereadora Lúcia Da saúde Indica Serviço De poda De árvore Na rua Serra Dos Itatins Número 381 Indica Poda De árvore Na rua Mário Menem Número 64 No centro São essas indicações Senhor presidente Tem uma lista Enorme aqui disponível Para que todos Depois possam consultar Como estamos voltando Do recesso parlamentar São muitas as indicações Que acumularam Nesses últimos meses Então fica à disposição Também no nosso sistema São essas indicações Presidente Obrigado Nobre secretário Convido Agora Para que faça uso Da palavra Na tribuna A excelentíssima Procuradora Da justiça Do ministério Público Do estado De São Paulo Doutor Eliane Passarelli Para ocupar A tribuna Boa tarde A todos Eu Pois não Ah ótimo Então Novamente repito Boa tarde A todos Cumprimento A mesa Em nome Da digníssima Deputada Federal Que aqui está presente A doutora Renata Abreu Cumprimento também Os demais Presentes Na pessoa Do município Na pessoa Do digníssimo Prefeito Desta cidade E dizer Que eu me encontro Muito honrada De estar aqui Apesar de ter sido Um convite Formal Pelo meu queridíssimo Presidente Ribamar Também Formal Pelo meu Queridíssimo Apóstolo Israel dos Santos Da minha igreja Ato Profético E dizer Que neste momento Eu me coloco À disposição De todo o município De Osasco Não só em nome Do Ministério Público Do estado de São Paulo Mas agora também Como coordenadora geral De todos os programas De cidadania Do estado de São Paulo Junto à Secretaria De Justiça Isso significa Que a primeira Promotoria Que eu tive O primeiro lugar Que eu estive Como promotora De Justiça Foi em Osasco Então eu tenho Um carinho Um apreço Muito grande Por este município E quando eu o conheci Ele era de extrema violência E eu fico muito feliz No que ele foi transformado Hoje Claro Eu estou dizendo De 33 anos atrás Mas Infelizmente A criminalidade Aumentou Mas eu quero dizer Que agora A frente do combate Realmente Ao crime organizado De frente ao combate A todos os programas De cidadania Eu coloco À disposição Da cidade de Osasco À disposição Do governo federal À disposição Do município E de todo o estado Todos os programas Que possam beneficiar Todos os cidadãos Muito obrigada Boa tarde Obrigado Doutor Eliano Passarelli E sinta-se em casa A Câmara Municipal Sinta a extensão Do seu gabinete Em São Paulo Também Agora Convidar A nobre deputada A deputada Da nossa cidade Renata Abreu Para que faça uso Da palavra A tribuna Está à sua disposição Deputada Boa tarde Osasco Aqui eu me sinto em casa Não é prefeito Bom Eu não podia deixar De participar Ribamar Dessa primeira sessão Legislativa do ano Parabenizar toda a mesa eleita Você nosso presidente Da câmara A população Osasquense Aqui Queria muito agradecer Aos vereadores Alex da academia Que é o vice-presidente Ao Daniel Matias Meu nobre vereador Primeiro secretário Toniolo Segundo vice-presidente Lúcia da saúde Que representa Nós mulheres Nessa mesa Em Lúcia Nossa segunda secretária Jair Assaf Nosso terceiro secretário Ao Pelé da Cândida Quarto secretário A todos os vereadores Aqui presentes Quero agradecer Ao delegado Bruno Lima Cadê o Bruno? Foi? O Bruno foi eleito Pela primeira vez Deputado estadual A nossa querida procuradora De justiça Eliane Obrigado Parabéns pelas palavras Aos secretários Aqui presentes Aos adjuntos Também Os representantes Da OAB Representantes Da sociedade civil A todos os secretários Eu queria muito Aproveitar essa oportunidade Ribamar Dessa primeira sessão Legislativa E agradecer A votação Obtida aqui em Osasco Eu acho que melhor Do que vim pedir Meus vereadores É vim agradecer Então venho aqui Agradecer A essa votação Eu que já tinha Um compromisso Com essa cidade Maravilhosa Uma história Temos que crescer Ainda mais Não é Rogério E agora Tem a destinação Das emendas federais E queremos Trabalhar para isso As obras Da Unifesp Que estão a toda Conseguimos lutar Por emenda de bancada Lá em Brasília Aos conjuntos Miguel Costa Que estamos na luta Lá com o exército O Rogério Tem feito Essa articulação E dizer A cada um De vocês Parabéns A cada cidadão Osasquense Presente Nessa primeira Sessão legislativa Eu hoje rodei As secretarias Agradecendo E disse para as pessoas Nós estamos Muitas vezes Muito chateados Com a política Mas a nossa missão Não vai mudar O nosso país É a nossa participação Que muda Uma sociedade Vocês hoje Poderiam estar Na casa de vocês Com a família De vocês E estão aqui Acompanhando Os trabalhos Legislativos Da cidade Que vocês vivem Então quero agradecer A imprensa Aqui ao Vreja A todos os jornalistas Presentes Por dar essa amplitude Aos trabalhos Da casa E a cada cidadão Que se deslocou Da sua casa Para acompanhar O que está acontecendo Na sua cidade Contem com o meu mandato Para ajudar A cidade de Osasco Amo Sou uma cidadão Osasquense De coração E continuamos Aí na luta Viu meu prefeito Para trazer Um centro De tradições Nordestinas Para essa cidade Linda Que Deus abençoe Todos vocês Parabéns Ao meu prefeito Rogério Lins Que é um Agora essa semana Acampou No hospital Antônio Giglio Mostrando Compromisso Com a cidade Poucos prefeitos Fazem isso Delegam Ele não Ele foi para a base Foi lutar Me legou imediatamente Para a gente trazer Recursos para cá E é esse tipo De compromisso Que nos encanta Meu prefeito Parabéns pelo seu trabalho E conte com sua deputada Que Deus abençoe A todos Muito obrigado Obrigado Nobre deputada Renata Abreu Agora convido O excelentíssimo Senhor prefeito Rogério Lins Para que faça uso Da tribuna A tribuna Para vossa excelência É livre Querido prefeito Boa tarde a todos E a todas Boa tarde gente Primeiro eu queria Agradecer a Deus Aê Janil Primeiro eu queria Agradecer a Deus Pela oportunidade De a gente estar reunido Aqui Eu sempre começo As minhas atividades Agradecendo a Deus E agradecer Por a gente estar Cumprindo aqui Uma tradição Da nossa cidade De participar Sempre na primeira Sessão legislativa Do ano E a segunda Que acontece No início Do segundo semestre É o poder executivo Se fazendo presente Para passar Os acontecimentos Da cidade Desejar As boas Intenções Aqui do nosso governo Para com o poder Legislativo E vice-versa Sempre respeitando A independência Que os poderes Têm Os partidos As bandeiras Eu acho que tudo Começa com Respeito ao próximo Respeito às opiniões À democracia Quando a gente tem Isso numa cidade O pleno Está sempre representado Então eu queria Então eu queria Inicialmente Cumprimentar O presidente Da câmara Ribamar Silva Eu queria uma salva De palmas Para o nosso presidente Ribamar Que na função De presidente Está conduzindo A primeira sessão Aqui Desse bienio Segundo bienio Dessa legislatura Desejar boa sorte Para o senhor Vereador Ribamar Que foi o líder Do nosso governo No primeiro bienio Conduziu aqui os trabalhos Com muita Imparcialidade Sempre Defendendo aqui As boas causas Do nosso município E sempre com bom diálogo Com os demais Vereadores aqui Dos mais diversos partidos Desejar para você Também E para a sua Mesa diretora Que está Constituída Para que vocês possam Fazer o melhor trabalho Possível Em prol da nossa População E do poder Legislativo Quero cumprimentar Também O ex-presidente Vereador Doutor Lindoso Que comandou A câmara municipal No primeiro bienio Junto com a sua Mesa diretora Acredito que a maioria Não foi reconduzido Mas Parabenizar também Pelo trabalho No primeiro bienio Pela cidade Pelo poder Legislativo Cumprimentar Todos os vereadores A nossa Deputada federal Já fez A nomeação Aqui de todos Os representantes Mas eu sempre Cumprimento a todos Com muito respeito Afinal Eu tive Oito anos Aqui de participação No poder Legislativo E aqui eu fiz Muitos amigos Muitas vezes Nós pensávamos Diferentes Sobre Alguns assuntos Mas nós nunca Deixamos de faltar O respeito Um com o outro E muitas vezes Mesmo sendo partidos De bandeiras E pensamentos Diferentes Quando o assunto Era a cidade de Osasco E o bem da nossa cidade Nós nos uníamos Porque acima de partido Acima de bandeiras Está o interesse Da nossa população E eu queria aqui Uma salva de palmas Para a população Da nossa cidade Que está aqui acompanhando Essa sessão Porque é por vocês E para vocês Que a gente trabalha Que a gente luta Que a gente discute E que a gente Fiscaliza E participa De tudo o que acontece No nosso município Eu não poderia deixar De agradecer Aos funcionários Da Câmara Municipal Por melhor trabalho Por mais competente Que um parlamentar seja Ele depende de uma equipe Ninguém é tão competente Que não precise de alguém E os vereadores A Câmara Municipal Essa instituição Tem excelentes profissionais Tanto aqueles Que assessoram os vereadores Que às vezes atendem Pesquisam Vão verificar O que está acontecendo Otimizam os resultados Dos vereadores Como servidores efetivos Dessa casa Porque saem vereadores Entram vereadores Entram partidos Saem partidos Eles permanecem E permanecem Com maestria Com qualidade Com informação Com conhecimento E que respalda Todo o trabalho Que é feito aqui No Poder Legislativo Eu queria Mais uma vez Só por gentileza Prometo que é a última Uma salva de palmas A todos os funcionários Aqui da Câmara Municipal Que fazem um excelente trabalho Cumprimentar Todas as mulheres No nome Da missionária Dionísia Luvisoto Que está aqui Nossa sempre vereadora Os vereadores e vereadoras Nós já nominamos Cumprimentar O representante do AB Doutor Alexandre Volpiani Também desejar Junto com a doutora Maria José Uma boa gestão A nossa procuradora Doutora Eliana Passarelli Que nos honra Com a sua presença aqui Fico muito feliz De ter a senhora aqui Conduz um tema Tão importante Para o Ministério Público A cidadania A participação do Ministério Público Interagindo com os poderes Para a gente dar O melhor para as pessoas Cumprimentar os secretários municipais Cumprimentar Um amigo que a cidade de Osasco ganhou Que é o delegado Bruno Lima Deputado estadual Teve aqui junto com o vereador Ralph Entre outros representantes aqui Em várias lutas Sobre a causa animal E uma das novidades Desse terceiro ano legislativo É que a gente conseguiu finalizar A questão da implantação Do hospital veterinário gratuito Na nossa cidade Que era uma reivindicação Da população E agradecer A imprensa presente São vários órgãos de imprensa Mas de maneira muito respeitosa Eu cumprimento a todos Estão sempre retratando Com imparcialidade O que acontece em Osasco E na região E deixei por último O meu agradecimento A deputada federal Renata Abreu Renata Renata A Renata Ela tem se destacado Por ser uma pessoa participativa Por ser uma pessoa presente Por ser uma deputada De muito diálogo E mesmo no primeiro mandato Como deputada federal Se destacou Como uma parlamentar Veterana Grande articulação Transformou o PTN No Podemos Fez com que o partido Fosse um dos partidos Que mais crescesse No cenário nacional Teve posição Em pautas polêmicas Mas não ficou em cima do muro Foi fundamental Inclusive nós Apresentarmos uma opção Para o Brasil Para a presidência Que foi o Álvaro Dias Que independente Se alguém votou Ou não votou Era um nome Ilibado E com uma trajetória Inquestionável Então Renata Por tudo que você representa Para essa mudança Da política No cenário nacional Por você ser uma mulher Representante Da política Eu dou muito valor Para as mulheres Que participam na política E por tudo que você fez Pela cidade de Osasco Sendo uma interlocutora Trazendo recurso Participando dos eventos Nas horas boas Mas estando ao lado Nas dificuldades Quando a gente precisava Bater na porta De algum ministério Ou do governo do estado Por isso Não foi à toa Que você teve Seus 30 mil votos Na nossa cidade Meu muito obrigado A você Renata Parabéns E eu queria Aproveitar Aqui Osasco está próximo De completar 57 anos A cidade que a gente ama A cidade que a gente defende Uns tiveram a honra De nascer aqui E outros Vieram para cá Nos seus municípios Nos seus estados Talvez até de outro país Mas Osasco se destaca E eu tenho orgulho Dessa cidade Eu tive a honra De nascer aqui Mesmo sendo filho De pernambucano Já nascer aqui Na nossa cidade Osasco se destaca Vai completar 57 anos E é uma das cidades Mais importantes do Brasil E a grande locomotiva Aqui da região metropolitana Esse tem sido um ano especial Para a nossa cidade A gente tem comemorado Importantes conquistas A gente fechou o ano Com a maior nota do IDEB Na história da nossa cidade E a gente quer aqui Inclusive agradecer professores Que eu vou atender Respeitosamente Quando a gente acabar Essa solenidade De primeira sessão do ano A gente quer Destacar aqui também Porque Osasco Tem sido a cidade Que mais cresce No ramo imobiliário No nosso município E mesmo assim A gente não deixa De discutir Um plano de diretor Para o nosso município Para a gente discutir A cidade que a gente tem Respeitando a cidade Do passado Mas planejando A cidade para o futuro Uma cidade organizada E estruturada Na questão do trânsito Do meio ambiente Da zeladoria Do saneamento básico Da segurança Osasco É a cidade Que a gente se orgulha Em falar Se nós temos aqui A pauta Trazida pela nossa procuradora Da importância Da segurança pública Que é uma preocupação nacional Vejam vocês O resultado da eleição federal A principal pauta Do nosso atual presidente For discutir A questão da segurança pública Da transparência Do combate à corrupção E a gente teve Esse excelente resultado Nas urnas Um reflexo De um sentimento Da população E o Osasco Tem acompanhado Esse sentimento Em aumentar Os seus investimentos Na segurança pública O Osasco Pode hoje Se orgulhar Em dizer Que a gente já vai começar A ter os resultados Efetivos Que já começam A apontar Uma queda Nos índices de criminalidade De nossa cidade Porque a gente aumentou Em 77% Os investimentos Em segurança pública No Brasil Que tem mais De 6 mil cidades Osasco Foi a cidade Que mais ampliou Seus investimentos Em segurança pública Isso nos permitiu Fazer um grande Concurso público Para contratarmos A GCM Alugarmos Novas viaturas Investirmos Em monitoramento E tecnologia De alto padrão Para a gente Combater A criminalidade No nosso município E isso A gente já tem Conseguido Receber Bons resultados Bons índices Que são Mencionados No site Da Secretaria Estadual De Segurança Pública Ou seja São índices Que não são Informados Pelo município Ou seja Qualquer cidadão Pode verificar lá Esses dados E essa queda Na maioria Dos índices De criminalidade Do nosso município E ainda A gente quer Melhorar muito mais Nós vamos avançar Nesses investimentos Agora com a Implantação Do Detecta E do Vigio Osasco Por fim Eu queria falar também De outro item Muito importante Renata Que é uma das bandeiras Do nosso partido Do Podemos Osasco Foi uma cidade Que investiu muito Em transparência Nós éramos No estado de São Paulo Com mais de 600 municípios Uma das últimas cidades Na avaliação Que é feita Pelo Ministério Público Federal No quesito transparência A nota da cidade De Osasco Do quesito transparência Era 0,2 Hoje a nossa nota É 8,6 No estado de São Paulo E no Brasil Nós somos a cidade Que mais cresceu No quesito transparência Isso demonstra Que as ações Do nosso governo Aquilo que é feito Com o dinheiro público Que é o dinheiro dos senhores Pago com impostos Com o suor De cada um de vocês Hoje É facilmente Acessado E visualizado A destinação E a origem Inclusive Isso nos facilitou Muito Renata Eu mudei Meu gabinete Sim Para dentro Do Hospital Municipal Antônio Giglio Na segunda-feira Porque a gente Trabalha Com prioridades E a saúde Do nosso município É uma prioridade O Hospital Antônio Giglio Passou por um problema Estrutural De gerenciamento Mas A gente tem que Trabalhar com a verdade Não é correto Falar que a administração Municipal Não fazia seus pagamentos Porque o portal Da transparência Que pode ser acessado Por todos Demonstrava claramente Que todos os meses Nós fazíamos Os repasses Para o Hospital Municipal Antônio Giglio E se houve algum problema Ou outro De repasse Para os seus colaboradores Que não merecem isso E merecem nosso respeito Isso não foi feito Pela Prefeitura Porque no nosso governo Diferente do que está acontecendo Em muita cidade do Brasil A gente não atrasa salário Não Nós pagamos antecipadamente Funcionário aqui Da Prefeitura Tem recebido salário Com antecedência Pode perguntar Nas escolas Pode perguntar Na assistência social Pode perguntar Para os guardas civis Da nossa cidade E a gente assumiu sim Com o apoio Dos servidores Com o apoio Dos servidores Do Hospital Municipal Antônio Giglio E assumimos o compromisso De fazer o pagamento Dos CLTs De uma maneira Que nunca acontecia lá Antecipadamente No quinto dia útil Os CLTs Teriam que receber Os seus salários No Hospital Municipal Antônio Giglio E nós pagamos hoje O salário Coisa que não acontecia No hospital Não tem paralisação No hospital Trago um número Aqui para vocês Porque eu Estou desde as primeiras Horas da manhã lá Então até quero convidar Quem questionar Ou tiver alguma dúvida Sobre o que está acontecendo No Hospital Antônio Giglio Pode ir lá Me procurar Na superintendência Ou me achar Em algum dos corredores Ou alas Que eu estou visitando Ali no Hospital Municipal Antônio Giglio Você vai perceber Que hoje nós temos 33 médicos Trabalhando no hospital No dia de hoje As cirurgias gerais Ortopédicas Estão funcionando Com normalidade E todo o fluxo De atendimento Está funcionando Muito bem Então nós vamos ficar lá Mais essa semana Ele vai passar por Um novo chamamento público Uma nova empresa Deve fazer o gerenciamento Nós vamos acompanhar E fiscalizar Para que a nossa cidade Tenha o atendimento Que ela merece Então são esclarecimentos Importantes E necessários Mas eu quero acabar Com um convite Para vocês Na próxima segunda-feira Dia 11 No Teatro Municipal A gente está lançando O programa Osasco 57 anos São 100 atividades Que vão estar sendo Executadas No nosso município Nos próximos 30 dias São entregas de creches Entrega do novo albergue Entrega de campo de futebol Com grama sintética Uma série de equipamentos E benfeitorias Que foram feitos Com muito carinho Para a nossa população Que merece sempre O melhor Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe A Câmara Municipal E viva a cidade de Osasco Obrigado Ao excelentíssimo Senhor prefeito Rogério Lins Agora Queria agradecer também Oi Pois não Prefeito Eu quero fazer um anúncio Aqui também Agradecer o convite Dividi essa Essa indicação Com os meus colegas Vereadores A gente está indicando Para ser o líder do governo Para esse bienio Uma pessoa que é muito experiente Aqui no poder legislativo E que todo mundo gosta muito E aprende sempre com ele Que é o vereador Antônio Aparecido Toniola Vai ser o novo líder do governo Grande Toni Obrigado Viu Toniola Boa missão Não poderia deixar de registrar aqui A presença da minha esposa A presença da minha esposa Elânia Que está aqui também A pessoa Que é o meu porto seguro A minha esposa é meu porto seguro Os colegas vereadores As colegas vereadores sabem Da dificuldade que tem a nossa família A gente o dia a dia está na rua E quem não suporta É a nossa família Então quero deixar Prestar essa homenagem aqui A minha esposa E as minhas filhas Camila e Luana Que são o meu porto seguro Se eu falar muito Eu vou chorar aqui Quando eu falo delas Mas agradecer a todos E aí nós vamos suspender A sessão por 15 minutos Antes de anunciar também A presença do ex-vereador Bonin Suplente de vereador Também o ex-vereador Dinei Essa casa é sua também, Dinei São vereadores que passaram por essa casa E deixaram a sua contribuição Se hoje a cidade está completando 57 anos E tem esse avanço que tem Pode ter certeza que esses homens Fizeram parte desse avanço Então vamos suspender aqui A sessão por 15 minutos Para se despedir das autoridades E já retornaremos Agradeço o seu prefeito A deputada, os secretários Autoridades que A procuradora Eliane Passarelli Agradecer também O apóstolo Israel Que está aí também Agradecer a todos Mas daqui a pouco nós voltaremos Dentro de 15 minutos Retornaremos Para a continuidade da sessão São Paulo Manda pra eu mandar Faz uma foto Com a minha filha Faz uma foto Com a minha filha Boa noite a todos Boa noite a todos Cumprimentar aqui A imprensa presente Os vereadores O público presente Os funcionários desta casa Solicitar ao seu secretário Que proceda a chamada Dos senhores vereadores Atenção senhores vereadores Para a chamada Vereador Alex da academia Presente o secretário Vereador Alex presente na mesa Vereador Tony Olo Presente Vereador Ana Paula Vereador Batista Comunidade Vereador Cláudio da Locadora Vereador Cláudio presente Vereador Daniel Matias Presente na mesa Vereador Doutor Lindoso Vereador Doutor Lindoso presente Vereadora Lúcia da Saúde Presente na mesa Vereador De Paula Vereador De Paula presente Vereador Jair Assaf Vereador Jair Assaf presente Vereador Ricardo Silva Vereador Rogério Santos Presente Vereador Josias Dajucco Presente Vereador Professor Mário Luiz Guidi Vereador Professor Mário presente Vereador Pelé da Cândida Presente Vereador Ralf Vereador Ralf presente Vereador Doutora Régia Presente Vereador Didi Presente Vereador Ribasco Amar na presidência Vereador Tinha de Ferreira Vereador Tinha presente Vereador Nida Pizzaria Vereador Nip presente Seção, senhores vereadores, para a segunda chamada Vereador Ricardo Silva Presidente Presidente, 20 vereadores presentes Havendo o número regimental, declaro reaberto a presente sessão Questão de ordem, senhor presidente Questão de ordem, não, vereador Tendo em vista que às 19 horas Encerra-se a sessão Eu gostaria de pedir a vossa excelência que prorrogue por mais quatro horas, consultando o plenário sobre esse caso Pedido do novo vereador que prorrogue, do vereador Tony Ouro que prorrogue a sessão por quatro horas Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem Aprovado Prorogada por quatro horas a sessão Questão de ordem ainda, senhor presidente? Questão de ordem, não, vereador? Tendo em vista que na primeira sessão legislativa nós temos que votar as comissões permanentes E eu queria convocar aqui os líderes dos partidos para que a gente pudesse retornar à sala de estar Para nós deliberarmos sobre a votação Pessoal, isso aqui não é brincadeira não, hein? Por favor Para deliberarmos sobre a escolha das comissões permanentes Lembrando que nós temos aqui 15 partidos Então convocar aqui, eu não tenho, infelizmente, não está aqui para me nominar a todos Mas gostaria que vossa excelência pudesse estar chegando aqui à lista dos senhores vereadores P, Daniel Matias da Silva PTB, Severino Tinha de Ferreira dos Santos PSDC, Francisca Janelúcia Ribeiro de Andrade PSC, Paulo César Dias dos Reis PC do B, Antônio Aparecido Toniolo PR, Jefferson da Silva PRB, desculpa Jefferson Rodrigues da Silva Esses membros aqui irão compor Jefferson Ricardo da Silva Desculpa Esses membros irão compor a comissão permanente Irão votar na comissão permanente dessa casa Em cumprimento ao artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Osasco Em absoluto respeito à representação proporcional dos partidos que representam aqui na Câmara Municipal É isso aí, senhor presidente Gostaria que vossa excelência suspender-se, portanto, por mais 15 minutos a sessão Então está suspensa a sessão por 20 minutos É questão de ordem Presidente, eu queria que realmente cumprisse o artigo 39 e 40 do nosso Regimento Interno E que possamos, sim, para ter transparência nessa casa e na política de Osasco Que essa votação seja os seus candidatos, que se candidate em cada chapa Como eu sou candidato em todas as chapas E estão sarciando esse direito de eu ser candidato Eu sou candidato em todas as chapas E que essa, em todas as comissões Então, desculpa, Josias, bem corrigido Em todas as comissões que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sou candidato às nove comissões O Regimento permite que eu seja candidato E que essa votação, como sempre Para ser democrática e transparente Que seja no plenário da Câmara Não escondido na sala do Costado A forma que vossa excelência apõe é atípica Questão de ordem, presidente Então, o que o nobre vereador Toniolo propôs É muito transparente Então, até porque vai convocar todos os líderes Todos os líderes do partido Inclusive vossa excelência Então, a sessão está suspensa E por 20 minutos, Toniolo E nós vamos por... E votaremos para a votação Espera, para colaborar com vossa excelência Presidente A votação das comissões se dará no plenário A votação das comissões se dará no plenário Como sempre foi dado Em todos os anos legislativos Então, o que se fará lá É a escolha das chapas Então, a votação Volto a repetir A votação será dos próprios colegas vereadores Que farão aqui Para que se dê a transparência necessária Que o vereador está pedindo Então, a votação será no plenário Então, ok Presidente, questão de ordem O que ele está querendo dizer aqui Na eleição passada, dois anos atrás Nós elegemos Candidatou um por um Então, é isso que aconteceu E elegeu Olha bem, elegeu E todo mundo O que foi feito aqui Presta atenção Presta atenção Que não foi feito aqui no plenário no mesmo dia Como teve um problema com o prefeito Ele quis interferir nas comissões Ele tentou negociar para trocar Que o mesmo prefeito Me chamou lá Junto com a dona Regia Para trocar Membros de comissão E só ficou Na sessão possível Para poder declarar Aqueles que foram votados Então, vamos falar aqui O certo e a verdade Se a gente queremos fazer o certo E até a transparência à casa Todo mundo aqui Quem quer se candidatar Se candidata às suas comissões O plenário é para isso Tem que estar transparente O povo tem que saber Em quem cada Seja líder de partido Ou seja, cada um individual Que vai votar Que possa votar E o povo vê Quem está votando Quem são as comissões Que estão votando Democraticamente É assim que o regimento faz O que fizeram aqui Há muitos anos atrás Estava fora do regimento Agora o regimento Ele é claro Agora querem interpretar o regimento Aí fica difícil, presidente Levar o legislativo a sério Vossa Excelência Eu discordo Essa presidência discorde Vossa Excelência Até porque as comissões Que foram instaladas No bienio passado Na presidência do nobre presidente Doutor Lindoso Foi muito transparente E foi democrático e legal E foi decidido No colegiado de líderes Lá que Vossa Excelência Participou Então o que eu quero aqui É suspender a sessão Por 20 minutos Daqui a pouco Está suspendida a sessão E suspensa a sessão E dentro de 20 minutos Voltaremos Boa noite a todos Solicito ao senhor secretário Que faça a chamada Dos novos vereadores Para a reabertura dos trabalhos Atenção senhores vereadores Para a primeira chamada Vereador Alex da Academia Vereador Tony Olo Vereador Ana Paula Rossi Vereador Batista Comunidade Vereador Cláudio da Locadora Vereador Daniel Matias Na mesa Vereador Doutor Lindoso Doutor Lindoso presente Vereadora Lúcia da Saúde Vereadora Lúcia presente Vereador De Paula Vereador De Paula presente Vereador Jair Asaf Vereador Jair Asaf Vereador Jair Asaf presente Vereador Ricardo Silva Vereador Ricardo Silva presente Vereador Rogério Santos Vereador presente Vereador Josias da Juco Vereador presente Vereador professor Mário Luiz Guidi Vereador presente Vereador Pelé da Cândida Vereador presente Vereador Ralf Vereador presente Vereadora Doutora Régia Vereadora presente Vereador Didi Vereador presente Vereador Ribamar na presidência Vereador Tinha de Ferreira Vereador Tinha presente Vereador Nida Pizzaria Vereador presente Senhor presidente 21 vereadores presentes Havendo o número regimental declaro reaberto a presente sessão Houve em todos sabem que estava tendo a conversa uma reunião com os líderes de bancada e se chegou no consenso os 15 partidos não chegou no consenso os 15 partidos se reuniram sendo que 13 foram favoráveis e dois foram contrários né dessa reunião foi extraído um documento a lista de composição da dos membros das novas comissões permanentes portanto solicita o senhor secretário que faça a leitura do documento recentíssimo senhor presidente da câmara municipal de Osasco eu gostaria após a leitura após a leitura uma cópia dessa lista por favor será entregue está disponível para qualquer vereador continuando líderes da banca questão de ordem presidente questão de ordem presidente já desde aqui do início dessa sessão quando pediu aqui os 20 minutos para discutir e como já a própria assinei a lista apresentada pelos líderes a lista de líderes lá eu deixei muito bem claro que eu não concordo com essa lista porque não atende o artigo 39 e 40 do nosso regimento interno e eu pediria já que eu não concordo com a forma de lista porque aqui está tirando o meu direito de se candidatar a comissão e tirando o meu direito de votar então eu represento quase 4 mil eleitores na cidade de Osasco o que eu vou explicar para os meus eleitores que eu estou na câmara municipal eu não posso votar no interesse dele porque a partir do momento que eu estou numa comissão fui eleito para uma comissão como eu fui da comissão de comissão e justiça e fiz um bom trabalho lá que foi o único vereador toda a história dessa cidade que devolveu oito projetos para o prefeito para a prefeitura para o executivo durante os dois anos que até hoje não tinha acontecido isso nessa casa então quer dizer que eu fiz um trabalho sério o que eu vejo aqui que me tiraram de todas nessas listas que concordaram que não sei aonde foi feita essa lista que me tiraram das principais das principais comissões e não deu o direito de me candidatar como eu pedi aqui para se candidatar nas nove comissões e eu não tive esse direito então eu queria que registrasse em ata a minha fala na íntegra isso é gravado sim é gravado mas eu quero ela em ata na íntegra então se é gravado está na ata e solicito aqui presidente já que eu não concordo com a forma dessa votação que não atende o artigo 39 nem 40 da nossa regimento interno eu solicito que tire o meu nome dessa lista que eu não concordo com ela tá bom presidente obrigado aí não pode vereador todos os vereadores com exceção do presidente precisam participar da pelo menos uma comissão então presidente vai ser votada aqui a lista vai ser votada mas estou solicitando para me tirar que eu não concordo e não escolhi essas comissões para me participar do que vossa excelência deixe o secretário ler para a gente fazer a votação as questões de ordem eu também eu compartilho da mesma ideia do vereador tinha eu sou médico sou o único médico eleito com mandato eletivo aqui na cidade e você pode participar de duas três comissões e eu pedi fiz um pedido que eu participasse da comissão da saúde não precisa ser presidente certo mas estão tirando o meu direito de participar da comissão permanente da saúde que fique claro registrado aqui e eu não entendo por que não sei por que e já que eu não posso participar da comissão de saúde que tire meu nome de todas as outras comissões que eu não faço questão é que nem eu falei para vossa excelência o regimento desta casa não permite que fique o nome dos vereadores todos os vereadores tem que participar pelo menos de uma comissão mas essa questão vamos votar a lista os outros que escolhem a comissão por você é complicado não dá não dá então assim eu só estou mostrando estou bem estou bem não estou sendo deselegante estou sendo transparente e assim o que eu vou ter que usar a arma que eu tenho é a tribuna que é o microfone então eu acho uma incoerência eu como único médico não participar da comissão permanente da saúde desculpa aí presidente obrigado isso que é isso o vereador Lindoso viu presidente questão de ordem presidente só para esclarecimento olha só eu não fui escolhido para essas comissões eu vou já vou deixar aqui claro para quem está em casa e aqui quem está para os nobres vereadores na casa que o vereador ele não pode faltar mais do que cinco sessões consecutivas na sessão de comissão de justiça eu já estou hoje hoje não está se tratando eu vou faltar quatro e participar de uma só simbólica só só para não isso é o direito do regimento já estou deixando claro que eu não vou participar dessas comissões que não foi escolhida por mim porque eu não tive o direito ao voto nós precisamos fazer a leitura aqui e prosseguir o trabalho questão de ordem presente e aí para deixar aqui a questão todos à parte quem escolhe são os membros do partido e o líder do partido que que não quis a escolha do do PSDB tinha indicação e aí não entre não houve uma convergência entre eles e não então mas aí é a questão partidária mas questão de ordem presente eu questão de eu também concordo questão de ordem é porque se nós ficar aqui nós já discutimos isso lá e nós não vamos avançar os trabalhos eu só queria uma questão de ordem para falar exatamente pelo que o vereador Lindoso falou eu fui escolhido para a comissão pela liderança dos outros partidos para fazer parte da comissão de saúde eu abro mão para que o vereador Lindoso faça parte da comissão eu acho que os outros partidos não vão se ofender aqui eu acho importante questão de ordem senhor presidente questão de ordem senhor presidente segundo segundo o artigo 28 segundo o artigo 28 da lei orgânica do município é as comissões as comissões permanentes no parágrafo único inciso 4 na formação das comissões assegurar-se há tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos por que que diz isso eu entendo que o pessoal entende que a política é conflituosa então o tanto quanto possível isso é a lei orgânica que está acima do regimento interno no regimento interno o artigo 40 parágrafo 7 todo vereador deverá fazer parte de pelo menos uma comissão permanente como membro efetivo então isso se fala em acordo acordo não significa unanimidade não significa unanimidade de todas as correntes se você tem 15 correntes 13 faz um acordo é um acordo é um acordo não dá pra se negar isso então isso está presente no nosso regimento interno eu acho os partidos e os líderes podem indicar os membros se eles sendo votados para aquela comissão posteriormente não quiserem eles podem fazer uma carta de renúncia dirigida a vossa excelência obrigado presidente questão de ordem nós temos que esclarecer isso aqui é uma dúvida porque estão atropelando o regimento mas a questão não é regimental tudo bem se é regimental eu só vou falar depois da minha questão de ordem uma coisa que fique claro aqui presidente tivemos aqui um problema que eu tive aqui no fim do ano porque teve vereador dizendo que eu não podia ficar aqui a noite toda falando aqui na parte a parte ela me garante no regimento que é questão de ordem toda vez que eu questionar a questão de ordem quem vai dizer depois que eu falar o senhor mas jamais o senhor vai poder tirar o microfone de mim como naquele dia aconteceu aqui o espaço é democrático é democrático então presidente só para entender presidente esse acordo o acordo que eu entendo não é votação de maioria não está escrito maioria é acordo os 15 tinham que estar de acordo e não teve esse acordo obrigado isso que eu queria registrar e deixando registrar o senhor fez uma colocação referente ao PSDB porque não escolheu lá o líder quem foi indicação eu sou líder do PTB de mim e eu não indiquei e não e não aprovo a forma de lista porque nenhum momento na lei orgânica nem na lei orgânica muito menos nosso regimento no artigo 39 e 40 diz que tem que fazer uma votação em lista e desculpa viu presidente uma lista que trouxeram de casa essa lista não foi feita aqui em frenário muito menos no acordo porque não teve o acordo obrigado vereador eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal de osasco estado de são paulo os líderes de bancada a seguir relacionados partido verde cláudio henrique da silva podemos ralph rafael da silva pdt regia maria francisca geni lúcia ribeiro de andrade psc paulo césar dias dos reis pc do b antônio aparecido toniolo e prb jefferson ricardo da silva nós indicamos para compor as comissões permanentes da câmara municipal em cumprimento ao artigo 39 do regimento interno da câmara municipal em absoluto respeito a representação proporcional dos partidos que participam da câmara municipal com a seguinte conformidade lista das comissões permanentes para o bienio 2019 2020 comissão de constituição e justiça membros vereador ralph silva vereador rogério santos vereador cláudio da locadora vereador mário luiz guidi e vereador alex da academia segunda comissão economia e finanças vereador ni vereador josias da juco vereador daniel matias vereador cláudio da locadora e vereador toniolo terceira comissão permanente de políticas urbanas meio ambiente defesa dos direitos do consumidor e de serviços públicos vereador daniel matias vereador cláudio da locadora vereador pelé da cândida da cândida vereador batista comunidade e vereador didi quarta comissão saúde e assistência social vereador paulo césar dias dos reis vereador josias nascimento vereador nida pizzaria vereador didi e vereadora lúcia da saúde quinta comissão de obras e administração pública vereador jair assaf vereador ricardo silva vereador daniel matias vereador valdenir luiz valdenir luiz vereador ni e vereador francisco de paula sexta comissão de educação cultura e esportes vereador toniolo vereadora vereador de paula vereador mário luiz guidi vereadora ana paula rossi e vereador rogério santos sétima comissão comissão da criança do adolescente da juventude e da mulher doutora regia ana paula rossi batista comunidade josias da juco e vereador tinha oitava comissão do idoso do aposentado do pensionista e dos portadores de necessidades especiais vereadora lúcia da saúde vereadora regia vereador ralf silva vereador jair assaf e vereador didi nona comissão de políticas afirmativas de raça e gênero vereador pelé da cândida vereadora regia vereador tinha vereador ricardo silva e vereador doutor lindoso referidas as indicações e a conformidade de acordo com efetivado pelos vereadores que representam as bancadas e deverá ser submetida ao plenário para que possa ter efeitos legais questão de ordem senhor presidente eu gostaria só um minutinho vereador por favor antes de vossa excelência a gente precisa colocar em votação a questão de ordem do novo vereador Josias que é a retirada para colocada do nome do vereador lindoso na saúde os vereadores e aí é por nome não simbólica os vereadores os vereadores favoráveis a substituição do nome do vereador Josias para o vereador lindoso permaneça como estão os contrários se manifestam aprovado questão de ordem senhor presidente gostaria será inserido o nome do novo vereador lindoso na comissão de saúde considero isso gostaria questão de ordem nova vereadora gostaria da retirada do meu nome da comissão do idoso do aposentado do pensionista e do deficiente presidente questão de ordem só um minutinho então então questão de ordem presidente presidente vereador vereador só queria que vossa excelência esperasse a gente resolver a questão da nobre vereadora e já vamos atender o pedido de vossa excelência senhor presidente eu não estou entendendo porque essas comissões foram criadas na casa pelos próprios colegas vereadores para defender as categorias dos idosos dos deficientes físicos que por sinal são bem defendidas aqui na casa pelos colegas vereadores eu não estou conseguindo entender não dar valor a uma comissão da criança do adolescente do jovem da mulher que hoje está tão em moda se discutir a questão da mulher não estou conseguindo entender porque a política de afirmação a política de afirmação de raça e gênero que é uma coisa que se é discutida também e do aposentado do deficiente físico então eu me proponho se houver qualquer desistência eu assumo essa secretaria porque eu pretendo trabalhar por eles também essa comissão desculpa se não houver nenhum outro colega vereador que se proponha porque eu acho que são tão importantes quanto comissão de constituição de injustiça quanto comissão de finanças são tão importantes quanto esse então se não houver nenhum outro vereador que se proponha a participar dessas comissões eu me candidato tendo em vista a desistência da nobre vereadora Regia e o nobre vereador Toniolo e aí a gente queria colocar em votação submeter ao plenário o plenário concorda a saída da vereadora Regia e da comissão do idoso e o Toniolo substitui é isso mesmo não mas não está tratando da comissão do idoso mas é uma comissão só idoso aposentado deficiente é uma só e é o que vossa excelência pediu para tirar o nome quando você se aqui não você está essa comissão aqui é uma só vereadora então não legal mas certo do idoso entendi 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 posso fazer então questão de ordem presidente questão de ordem como eu já falei com vossa excelência sobre a retirada do meu nome da comissão da saúde eu quero fazer parte da comissão do idoso do aposentado e do deficiente físico quero escrever o meu nome para fazer até por tudo bem presente estou escrevendo o meu nome aqui e será bem acatado o novo vereador senhor presidente havendo a inscrição havendo a inscrição do nobre colega vereador Josias nessa comissão eu retiro a minha candidatura ok então vou submetê ao plenário o plenário concorda da retirada do nome da nobre vereadora regia e colocada do nome do nosso nobre vereador Josias da na comissão do idoso vereador desfavorável permaneça comissão os contratos se manifesta aprovado vereador Josias substitui a vereadora regia questão de ordem presidente questão de ordem só para esquecer o nobre vereador Toniolo líder do governo que veio aqui a esse minuto nessa parte dizer que é tão importante vereadores assumirem essa comissão que for eleito tal está sendo eleito agora Toniolo desde que seja eleito na legalidade aqui eu não estou sendo eleito na legalidade então esse é meu protesto e por isso presidente na segundo pedido meu já que esse plenário é soberano então eu peço para consultar o plenário que tire essa obrigatoriedade de vereador estar pelo menos numa comissão eu peço para você consultar o plenário para poder me eliminar dessas comissões que me colocaram isso não é questão de se tratar aqui agora eu estou pedindo ao plenário que consulte o plenário presidente no mínimo você tem que consultar o plenário o plenário tem que votar eu estou pedindo para consultar o plenário então o plenário que mostra o contrário mas não o senhor presidente isso isso aí não tem precisão regimental temos que fazer isso no regimento estou pedindo para consultar o plenário se eu como vereador eu estou pedindo para consultar o plenário que vai dizer sim ou não eu estou convocando o plenário como vereador o plenário tem que me responder obrigado no novo vereador e fica registrado o pedido de vossa excelência mas não podemos acatá-lo exatamente senhor presidente porque como é um dispositivo do regimento interno o presidente tem a competência de interpretação muito obrigado novo vereador a experiência de vossa excelência sempre será acatada aqui também questão de ordem senhor presidente só para esclarecimento acordo é quando há consenso quando não há consenso maioria ou pela minoria é em cima da minoria mas acordo é consenso só para esclarecer obrigado novo vereador é isso que nós estamos fazendo e vamos colocar em votação a lista agora a lista que foi lida pelo senhor secretário nós vamos colocar alterações com a devida alterações inserções apoiado pelo plenário o nome do doutor Lindoso o nome do Josias agora vai ser votado a lista geral da composição das comissões permanentes os vereadores favoráveis da lista permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado e aprovado por unanimidade obrigado a todos os vereadores Paulo e agora aqui a gente vai ter a gente vai ter Obrigado. Presidente, questão de ordem, só quero deixar registrado, como já fui desde o início, fui na lista de presença, eu sou contra essa votação, meu voto é contra, contra em ata, que o meu voto é contra, tá? Tá? Conforme está na lista de presença, tá lá, voto não, de acordo, não atende o artigo 3940 da lei orgânica do nosso município. No momento oportuno, V. Exª não se posicionou. Não, não, eu sou contra, estou sendo claro aqui, é contra, todo mundo, o meu discurso é contra, na lista eu sou contra, e o senhor não pediu quando votar, entendeu? Tá bom. E o senhor não votou quando votar, e eu aqui não senti, então estou aqui já corrigindo, se eu só votar no meu voto, então corrija o meu voto, que o meu voto é contra, é contra esse tipo de antidemocracia que fizeram nessa casa no dia de hoje, trazer uma lista de casa e dizer que nós temos que votar nela. E me tiraram o direito do voto, e olha, me tiraram, eu não posso ter votado porque me tiraram o direito do voto, e me tiraram o direito de eu me inscrever como candidato. Eu consultei o plenário aqui, V. Exª estava em plenário. Então já estou corrigindo, estou pedindo para o senhor corrigir na ata, que eu voto contra, eu não voto a favor. Corrige a ata, presidente. Corrige a ata, mas V. Exª não estava prestando atenção, não foi saciado o voto, o direito de votar de V. Exª, não foi saciado. V. Exª estava no plenário e foi perguntado, e V. Exª não foi perguntado, presidente, não pediu o meu voto, presidente, não pediu o meu voto. O registro, consulta o que o senhor falou, o senhor vai ver que o senhor não pediu para a votação. Então eu estou aqui, já que tem já o erro, então pediu para corrigir. Como sempre se corrigiu nesse plenário, quando o vereador aqui já votou contra... Como já teve vereador que votou contra projetos e depois veio aqui e corrigiu o voto. Então se o senhor está dizendo que eu votei sim, então corrija, o meu voto é não. Não vai estar registrado nos anais dessa casa o voto de V. Exª. Mas que foi consultado o plenário, todos os vereadores estão aqui, e se eu estiver errado, os vereadores me corrijam. Eu fiz a pergunta, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. E V. Exª não se manifestou. Então V. Exª está se manifestando agora. Então, pois não. Senhor presidente, eu gostaria que tivesse nova votação e que fosse nominativa, como sempre a gente faz. Não, a votação é simbólica. A votação é simbólica. Não tem nada no regimento que fala que é simbólica. É regimental. Pode ser nominal e deve ser nominal. Presidente, questão de ordem. Mais uma vez, seguindo o raciocínio da nossa vereadora, doutora Régia, e é verdade, o voto... Por isso que eu me dei atento, porque, Régia, eu tomei atento porque eu não fui chamado para o voto. Não fui chamado para o voto. A votação é simbólica. Ela não é simbólica. É simbólica porque o senhor se tornou ela simbólica. É simbólica. Ela tem que ser nominal e saber quem votou. Porque isso aqui vai ser questão judicial e nós temos que saber quem votou contra e quem votou a favor. Deixa a V. Exª aqui. Está registrado aqui, mas não sou eu e nem V. Exª que define isso. Quem define isso é o regimento desta casa. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, não. Sr. Presidente, eu fiquei atentamente ouvindo toda essa discussão da eleição aqui das comissões permanentes. E, às vezes, a gente quer falar, mas não quer... Você precisa trabalhar, essa casa precisa trabalhar e dar resposta à população da cidade. Quer dizer, e é preciso que os companheiros e as companheiras vereadoras dessa casa, que compõem esses 21 vereadores, tenham consciência do que está fazendo aqui. Acho que se faz oposição tem que se debater mesmo, tem que fazer tudo. Agora, dizer que não houve a chamada para fazer a discussão dos líderes, para dizer que não houve a chamada da votação, houve tudo isso. Tem 15 líderes nessa casa que se reuniu, os 15 decidiu, 13 decidiu favorável a essa lista. Ela foi modificada porque o Josias se colocou de abrir mão para que um lidoso entre na Comissão de Saúde, que foi aceita, que não deveria, nem fiz o debate aqui. Poderia ir contra, porque se foi reunido e decidiu alguma coisa, não podia mudar. Mas essa casa é democrática, vereador. As outras comissões, se as pessoas saíram, depois fica vago, depois indica. Eles têm que participar, isso é regimental, isso é regimental e acabou. Agora, não aceitar que as coisas mudam, quem não aceita as mudanças, não vai ter fruto na frente. Não vai ter como fazer política lá na frente. Porque, olha, não dá para ser, o cara foi presidente de um mandato, acabou o mandato, entra outro. Ganhou o Ribamar, o outro era da comissão, está em outra comissão. Agora, impor as coisas, querer impor num discurso que, na minha opinião, furado, vocês têm que respeitar o que decide essa casa. Dizer, Tinha, desculpa, você é meu companheiro aqui de trabalho, nós estamos juntos, mas dizer que não houve a votação, você não prestou atenção, foi chamada a votação e votou. Você fez certo de vir aqui dizer, não, mas eu errei, quero que tire meu voto. Tudo bem, agora dizer que não houve, dá a impressão que nós todos aqui estamos brincando de trabalhar. Tem que se respeitar, a democracia subentende que a maioria tem o poder de decisão. É isso que tem que acontecer aqui e ser respeitado. Tá, era isso que eu queria... Obrigado, obrigado. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem. Eu queria que a vossa excelência, já foi feita a votação, eu queria pedir a vossa excelência que consultasse o plenário, que é soberano, para que nós passássemos imediatamente para a ordem do dia. Em votação, pedido verbal do nobre vereador líder desta casa do prefeito, Tony Olo, para que passasse para a ordem do dia. O vereador desfavorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Questão de ordem, presidente. A seguir. Presidente, questão de ordem. Presidente, falou muito aqui... Só um minutinho, Tony. Eu gostaria de informar, comunicar todos os dias, que na próxima sessão ordinária, as comissões, cada comissão, para a comissão de presidente e relator. Eu gostaria de informar a todos os vereadores e todos os amigos que na próxima sessão ordinária será votado o presidente e o relator de todas as comissões, de cada uma das novas comissões. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Foi lido aqui para o nobre vereador, Didi, que nós temos que seguir o regimento. Viu, Didi? É isso que eu estou cobrando aqui. É seguir o regimento. Essa lista aqui, Didi, que apareceu... Eu queria que a TV Câmara... Essa lista, eu tenho cópia dela. Eu tenho cópia dela, Didi, feita em casa ontem, com letra de vereadores dessa casa. Isso foi discutido ontem na casa de alguns. E essa lista apareceu inteira e, assim, tropelando o artigo 39, porque lá não disse que jamais votaria em lista. Nós teríamos voto. O que eu estou pedindo aqui, Didi, desde o início, que você não entendeu, é para cumprir o regimento interno dessa casa. Eu não estou fazendo aqui oposição por fazer. Eu só estou cobrando, presidente, que siga o regimento dessa casa, que possa ter o direito de eu voto e de eu escolher a comissão e me candidatar naquelas que eu quero. Me tiraram esse direito. É só isso que eu estou discutindo. Eu não estou discutindo se a maioria votou ou não votou. A maioria votou de uma coisa ilegal, uma coisa que não existe. E o plenário aqui está passando o pano por cima como se tudo estivesse bem e atropelando tudo. Não tem interpretação lá no artigo 39 e 40. Ele é claro. Nós temos que eleger e cada um vai se candidatar. Eu mesmo, eu não estava nessa festa de ontem, onde fizeram. Eu não tive. Eu não tive chance de me candidatar. Tanto que eu não estou na lista. É isso. E a lista botaram onde? Aqui é onde eu não quero estar. É isso que eu quero dizer para vocês, que simplesmente, presidente, é o regimento. Eu estou pedindo para cumprir o regimento. E toda vez que não cumprir o regimento dessa casa, me desculpe. Eu vou parar no judiciário, vou judicializar para poder... Eu tenho o meu direito de ser cumprido. Essa lista, ela não é válida, na minha opinião e pelo regimento interno dessa casa. Isso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, nós estamos aqui em uma casa de leis, que é também uma casa política. Qualquer vereador pode apresentar uma sugestão, como o próprio vereador que me antecedeu aqui, poderia ter apresentado a sugestão. Não tem problema nenhum. O que foi... Depois foi apresentado em duas reuniões, uma formal com os líderes... Eu vi essa lista mudar umas 20 vezes, no período de hoje. Então, fica parecendo que essa casa está fazendo algo que não é permitido fazer. Qualquer vereador pode apresentar uma lista e uma sugestão. Depois foi apresentada formalmente para os líderes partidários. Isso. Houve um acordo da maioria dos líderes, de 15 partidos. 13 acharam favorável. E houve a aprovação no plenário e houve a alteração de nomes do plenário. Qualquer vereador poderia ter se lançado aqui, candidato a uma comissão. E o plenário, sem dúvida nenhuma, ia reconhecer isso, senhor presidente. Parabéns, novo vereador. Presidente, olha, o senhor Mário... Essa discussão já foi encerrada na aula. Não, presidente, não está encerrada. Foi encerrada que nós estamos abrindo... Ele diz... O expediente, essa discussão, foi encerrada no expediente. Me dá o direito de falar. Já não me deu o direito de voto, não me deram o direito de candidatar. Daqui a pouco você vai me tomar o microfone, presidente. Vamos lá. Ou daqui a pouco eu vou botar minha tenda lá fora e vou fazer minha exceção lá fora, porque aqui não estou representando tanto mais o povo. Desse jeito não dá. Então, quero deixar claro, o nobre vereador Mário, concordo com o senhor. Tudo aqui que vocês não concordaram com esse, que estava no nosso regimento interno, vocês botaram em plenário, principalmente essa lista que não está lá. E quando eu peço aqui para votar, para tirar do regimento interno a posição de não ter obrigatoriedade, eu não tenho esse direito da votação desse plenário. Se aqui vocês mudaram. Aqui não está no regimento interno, mas o plenário decidiu que é assim. E como eu pedi aqui para o senhor pôr ao plenário, para me tirar a responsabilidade de qualquer comissão, e me tiraram também o direito, até dos nobres vereadores, votar no pedido meu. Então, eu estou vendo, presidente, que daqui a pouco eu vou montar uma tenda lá fora e vou lá fazer a minha sessão lá fora no horário que vocês estão me fazendo aqui, porque lá eu vou representar o povo. E da forma que estão fazendo aqui, eu não represento o povo mais nessa casa. Então, tirando o direito de representar o povo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, não, vereador. Senhor presidente, eu acho que essa já é uma questão já decidida. Eu gostaria que a V. Exª passasse, portanto, a ordem do dia e lembrar que esta lista que está aí é apenas um indicativo para os colegas vereadores. A lista oficial apresentada com o timbre da Câmara, datada, assinada pelos colegas vereadores, está de posse da presidência e da secretaria. Isso. Está certo? E lembrar que... Então, foi votado aqui até as alterações, inclusive as alterações feitas foram votadas. Democraticamente. Mas como esse já é um assunto já resolvido... As alterações serão constatadas na ata. Será constatadas na ata. E gostaria de pedir a V. Exª, portanto, que a gente passasse para a ordem do dia, até porque é assunto já resolvido. Declaro encerrada a sessão do expediente e solicito ao seu secretário que proceda à chamada dos nove vereadores para a ordem do dia. O que é isso que está a! O que é isso que está a! Obrigado. 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 Vereador Ralf. Vereador Ralf presente. Vereadora Dra. Regia. Vereadora presente. Vereador Didi. Vereador Ribamar na presidência. Vereador Tina. Vereador Nira Pizzaria. Cinco vereadores presente, presidente. Não havendo número regimental, declaro encerrado a ordem do dia. Um dia árduo, um dia de muito trabalho. Gostaria de agradecer à imprensa, aos amigos presentes, aos funcionários dessa casa que ficaram até esse horário aqui, dizer que na quinta-feira estamos de volta. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.